E aí galera, está começando mais um vídeo no canal, mas como vocês podem ver, agora eu vou mostrar um joguinho para vocês, TESCURIBOX, bem que estamos na nossa sétima temporada, vamos ter três, vamos torcer aí, daqui a pouco eu entrego umas notas para vocês, mostrei em outro vídeo, claro, então daí vamos se preparando, ali ó, saiu, é um joguinho, mas com os blocos, não queremos saber, vai lá, vai lá, tem quatro perigos, aqui, vamos fazer essa equipe, eu já completei essa equipe, não sei se tem que completar, escolha os robôs que você quer na nossa equipe, se você quiser remover o robô da equipe, basta tocar nele, tá, aqui ó, tem dois, esses dois tem que pagar, só que quando eu tenho um aplicativo que em outro vídeo eu mostro, o nome dele é Luke Patcher, você tem que fazer um negócio lá, que depois eu ensino, ele está lá, ele está lá e pronto, ele vai voltar e pá, pronto, você pode comprar por ele, bem, vamos nesse daqui, para vocês aprenderem, tem que comprar, galera, tem que comprar, não é Grex, tem que comprar sim, vamos Chase, a lava está acumulando sobre o edifício, temos que evacuar o lugar, fantástico, eu já sou, assim, galera, porque, mas, é o melhor do que as tuas bem aqueles gritos, mas galera, não vai precisar de socorro não F2 F2 Ótimo, uma nova patente de me deslize o botão para cima VAI Certo Balder, um meteoro enorme causou uma pane elétrica Ó, esse negocinho assim é pra vocês... Precisamos encontrar todas as falhas nas linhas de energia para recuperá-las Toquem na tela para ligar na alta de jovens ver a subterrânea Procure faíscas para descobrir onde estão as falhas Sim, encontramos uma linha de energia Envia os nanites Perfeito Ligamos uma caixa de energia Ainda faltam algumas Estamos perto Estamos perto Estamos perto Sim, encontramos uma linha de energia rompida Envia os nanites Perfeito Ligamos uma caixa de energia A nada por perto Não Nada quebrado aqui Nada quebrado aqui Nada quebrado aqui Nada por perto Nada por perto Nada por perto Nada quebrado aqui Não 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 Estamos perto 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 Encontramos uma linha de energia rompida Envia os nanites Fantástico Estão Fantástico Estão sempre bem os reparos Balder, você é um herói Ótimo Uma nova patente de medalha Ele que eu acabei de fazer Deslige o botão para cima para mudar de forma Não Bem galera Esse foi uma demonstração Eu vou fazer assim Para o vídeo não ficar tão longo Que dela Que dela Que dela Que dela Cidade A lava está escorrendo Pelos esgotos da cidade Evite que ela Deslige o botão para Ela está em cada uma Beleza galera Mas não Não liga não Por isso É só para o vídeo não ficar tão grande Que ele vai demorar um anos Vintinho Por favor Ajude Depois vamos lá Acesse Depois acessem lá o nome dele E tem que ser com tudo por dentro Vai Valeu 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 Ai o fogo está se espalhando Obrigado Valeu Ai o o fogo está se espalhando Ótimo, uma nova patente de medalha Deslize o botão pra... Vai, vai! Falei, espira agora, meu Deus Os Flopsters são apostas voadoras Resultado dos experimentos Luthor ruim com gás pronto Por favor, é bom trabalho É isso aí, Blades Ótimo, uma nova... Esta área está livre do perigo Muito bem, rapazes Vamos voltar para o... Bem galera, esse foi o vídeo daqui no canal Espero que vocês gostem Eu não deixo esse tanso daí Eu deixo esse celular de cima não, não Ui! Tu tá comendo Tchau, 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 tchau!